Cancei de namorar, viu? Agora é só curtir e beber, viu? Isso é Farra Boys! Sucesso novo! Se eu me apaixonar, mamãe briga! Se eu namorar, mamãe briga! Se eu quiser casar, mamãe briga! Ela falou que eu sou da seta merida! Vamos embora! Isso é Farra Boys! O tempo consegue curar feridas de um coração Assim como o vento apaga o nome escrito na leia do chão Pois quem jurava amor para sempre não sabe o que sempre acaba em decepção Me ilude com mentiras bonitas daquelas que depois me deixam de cara no chão Sofri, mas aprendi que o melhor conselho é de irmão Se eu me apaixonar, mamãe briga! Se eu namorar, mamãe briga! Se eu quiser casar, mamãe briga! Ela falou que eu sou da seta merida! Se eu me apaixonar, mamãe briga! Se eu namorar, mamãe briga! Se eu quiser casar, mamãe briga! Ela falou que eu sou da seta merida! E a mamãe da senhora tava certo, eu sou da seta merida! Eu sou bebeu! O tempo consegue curar feridas de um coração Assim como o vento apaga o nome escrito na leia do chão Pois quem jurava amor para sempre não sabe o que sempre acaba em decepção Me ilude com mentiras bonitas daquelas que depois me deixam de cara no chão Sofri, mas aprendi que o melhor conselho é de irmão Se eu me apaixonar, mamãe briga! Se eu namorar, mamãe briga! Se eu quiser casar, mamãe briga! Ela falou que eu sou da seta merida! Se eu me apaixonar, mamãe briga! Se eu namorar, mamãe briga! Se eu quiser casar, mamãe briga! Ela falou que eu sou da seta merida! Se eu me apaixonar, mamãe briga! Se eu namorar, mamãe briga! Se eu quiser casar, mamãe briga! Ela falou que eu sou da seta merida! Tem um cara de novinho, mas o bote tem a pegada Bem caladinho, tá pegando a mulherada Cheirando a leite, bonito e gostosinho Avisa pra galera que chegou novinho Raparigueirinho, raparigueirinho Tô gostosão da mulherada, 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 chegou novinho É isso aí menina, só tem a cara de novinho Mas a pegada que é diferente, isso é barra voz Tem um cara de novinho, mas o bote tem a pegada Bem caladinho, tá pegando a mulherada Cheirando a leite, bonito e gostosinho Avisa pra galera, chegou novinho Raparigueirinho, raparigueirinho Tô gostosão da mulherada, chegou novinho Raparigueirinho, raparigueirinho Tô gostosão da mulherada, chegou novinho Raparigueirinho, raparigueirinho Tô gostosão da mulherada, chegou novinho Isso é barra voz, é que a pegada é diferente, viu? Alô, alô, é clipe Produções Chegou novinho Chegou novinho Isso é barra voz, viu? Tamo chegando, tamo chegando Chego em casa da faculdade Pego a Hilux do papai Porque eu já estudei demais Agora é cachaça, caralho Ai, 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 ai Depois da faculdade é cachaça, caralho Ai, 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 ai Depois da faculdade é cachaça, caralho Ai, 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 ai Depois da faculdade é cachaça, caralho Ai, 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 ai Depois da faculdade é cachaça, caralho Sucesso novo Isso é barra voz, roubo e morreu Suabusica.com A força de ver Chegou em casa da faculdade Pego a Hilux do papai Porque eu já estudei demais Agora é cachaça, caralho Chegou em casa da faculdade Pego a Hilux do papai Porque eu já estudei demais Agora é cachaça, caralho Ai, 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 ai Depois da faculdade é cachaça, caralho Ai, 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 ai Depois da faculdade é cachaça, caralho Ai, 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 ai Depois da faculdade é cachaça, caralho Ai, 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 ai Depois da faculdade é cachaça, caralho Isso é farraboz A pisadinha do swing Isso é farraboz Vive só de boca em boca Toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me quer e nem me larga Isso é sucesso novo Isso é farraboz A pisadinha do swing Não dá pra te entender Diz quem me ama demais Mas isso é só piada Quem ama não faz isso que você faz Tenta sair de você O que me faz dói demais Na minha frente é um anjo Mas sei que está me enchufrando por trás Vive só de boca em boca Toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me quer e nem me larga Vive só de boca em boca Toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me quer e nem me larga Vive só de boca em boca Toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me quer e nem me larga Não me quer e nem me larga Não me quer e nem me larga Ouve só de boca em boca Toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me quer e nem me larga Isso é sucesso novo Isso é farra voz Não dá pra te entender Diz quem me ama demais Mas isso é sua piada Quem ama não faz isso O que você faz Tento sair de você O que me faz dói demais Na minha frente é um anjo Mas sei que está me enchufrando por trás Vive só de boca em boca Toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me quer e nem me larga Ouve só de boca em boca Toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me quer e nem me larga Ouve só de boca em boca Toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me quer e nem me larga Ouve só de boca em boca Toma vergonha na cara E deixa de ser galinha Não me querem nem me larga Sucesso novo, isso é para a voz Ao arroi, mil e produções Não me querem nem me larga Raparigueri, raparigueri O neto de vovô virou raparigueri Raparigueri, raparigueri O neto de vovô virou raparigueri Vamos se parecer sucesso, isso é farra voz Olha a vovó me falava as histórias de vovô Eu achava tão lindo como era pegador Desde pequeno eu ouvi seus conselhos O meu netinho vai ser raparigueri Olha a vovó me falava as histórias de vovô Eu achava tão lindo como era pegador Desde pequeno escutei seus conselhos O meu netinho vai ser raparigueri Raparigueri, raparigueri O neto de vovô virou raparigueri Raparigueri, raparigueri O neto de vovô virou raparigueri Raparigueri, raparigueri, o neto de vovô virou raparigueri Raparigueri, raparigueri, o neto de vovô virou raparigueri Foi só, olha aí aprendendo, viu vovô? Agora o seu neto já aprendeu tudo, virou rapariguerinho Vamos embora, isso é farra voz Olha o meu nome, falava a história de vovô Eu achava tão lindo como era pegado Desde pequeno escutei seus conselhos O meu netinho vai ser raparigueri Olha a vovô me falava a história de vovô Eu achava tão lindo como era pegado Desde pequeno escutei seus conselhos O meu netinho vai ser raparigueri Raparigueri, raparigueri, o neto de vovô virou raparigueri Raparigueri, raparigueri, o neto de vovô virou raparigueri Raparigueri, raparigueri, o neto de vovô virou raparigueri Rapariguerim, rapariguerim O neto de vovô virou rapariguerim Sua música producou Isso é pra rapaz, viu? MM Produções A produtora do sucesso Rapariguerim Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de um doutor A onda eu chego e acendo todo dia No meio da putaria, o doutorzinho estourou Ando arrumado só com as gatas do lado Onde eu chego, sou afamado Onde eu chego, ei, alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Ser conhecido até mais que Ronaldinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Ser conhecido até mais que Ronaldinho Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e rapadiguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é acendo todo dia, no meio da putaria o doutorzinho estourou Ando arrumado com as gata do lado, onde eu chego sou afandado, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido até mais que Ronaldinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido até mais que Ronaldinho Isso é Parrabois, chegou chegando viu Suabusca.com, isso é Parrabois viu Alô, alô, MM Produções A produtora do sucesso viu Isso é Parrabois viu Alô, alô, MM Produções Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, não soco na balada Quando eu chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce como de uísque, hoje eu tô no desmantelo Vou encher a cara, vou perder a minha voz Vou curtir com mulherada, eu sou Parrabois Tá só o filé, tá só o filé No meu camarade tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que a Havaiana, ela não sai do meu pé Tá só o filé, tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher, tá só o filé, tá só o filé Se tá pior que Havaiana, ela não sai do meu pé Vamos que bora, vamos curtir, viu? Isso é Farravoz, na hora da balada Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Quando eu chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce o copo de uísque, que hoje eu tô no desmantelo Vou encher a cara, vou perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, eu sou do Farravoz Tá só o filé, tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que Havaiana, ela não sai do meu pé Tá só o filé, tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que Havaiana, ela não sai do meu pé Tá simbora, só mexendo e derramando assim no camarote Alô, 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 parceiro da MN Produções A produtora do sucesso Cê quer porrar? Eu, eu, eu fiz um shot gostoso pra você As vezes a gente trabalha, trabalha e acaba esquecendo de viver É bom viajar, se divertir, farrear, ser feliz, gastar dinheiro Se não a vida passa ou tudo fica, a gente vai e tudo isso é passageiro Hoje é dia de festa, tá bombando Vamos juntos, farrear Fazer zoeira, curtir a noite inteira Pra variar, vamos zoar Zoeira Zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Hoje nós vamos zoar Zoeira Zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Vamos botar pra quebrar Eu, eu, eu fiz um shot gostoso pra você As vezes a gente trabalha, trabalha e acaba esquecendo de viver É bom viajar, se divertir, farrear, ser feliz, gastar dinheiro Se não a vida passa ou tudo fica, a gente vai e tudo isso é passageiro Hoje é dia de festa, tá bombando Vamos juntos, farrear Fazer zoeira, curtir a noite inteira Pra variar, vamos zoar Zoeira Zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Hoje nós vamos zoar Zoeira Zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Vamos botar pra quebrar Zoeira Zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Hoje nós vamos zoar Zoeira, zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Vamos botar pra quebrar Isso é farra, rapaz, viu? Tá no cima, né? Ei, não! Ei, não!